Música Segundo o vereador, alunos e professores têm enfrentado dificuldades de utilizar o local. Ele está parado, segundo consta a demanda desse professor e de alguns alunos de uma escola municipal e de uma escola estadual também, é que está em torno de um mês paralisado o elevador. Isso é o tempo até o presente momento. Então é um caso de manutenção para que essas pessoas possam ter acesso à biblioteca. Foram justamente os professores e os alunos que relataram a situação, o que fez com que o requerimento fosse protocolado. São demandas que chegaram através de professores, de próprios alunos, dos próprios alunos, referente à paralisação do elevador da biblioteca municipal. Então são cadeirantes, são pessoas deficientes que têm essa necessidade. Hoje é muito comum você encontrar numa sala de aula um aluno portador de alguma deficiência, um cadeirante, então nós temos que atualizar. E a biblioteca municipal não pode ter um elevador danificado por tanto tempo e prejudicando assim o acesso dessas pessoas.